Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 32.9.2020, autor deputado Bruno Souza. Projeto de lei 215.3.2019, autor deputada Paulinha. Projeto de lei PL 253.9.2020, autor deputado Coronel Mousselin. Projeto de lei 414.8.2019, autor deputado Gessé Lopes. Discussão e votação em torno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 233.2021, autor comissão de finanças e tributação. altera os artigos 3º, 4º e 12 da lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 10.3.2021, autor governo do Estado. altera o artigo 137 da lei 6.745 de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 363.3.2017, autor deputada Dirce Ederscheid. Este projeto recebeu emenda em plenário e está retornando à Comissão de Constituição e Justiça. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 484.0.2019, autor deputado Márcio Machado. Altera a lei 12.854.2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, objetivando incluir a vedação da prática da luta de galos, designada como rinha de galos, luta de cães, conhecida como rinha de cães ou briga de cães, abandona de animais e a prática de zoofilia, como condutas totalmente reprováveis, não merecendo sofrer maus tratos sob quaisquer justificativas, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção de nós colocarmos em votação o projeto de resolução nº 5.6-2021, extra-pauta. Não havendo objeção. Em discussão... Tem quórum, senhor presidente? Oi? Tem quórum? Deputado Sargento Alí... Sim, temos quórum. Em discussão, projeto de resolução nº 5.6-2021, origem legislativa. A autoria da mesa diretora altera a resolução nº 001 de 2021, que fica insustada e revogada a prisão preventiva e as medidas cautelares decretadas pela Primeira Vara Federal de Florianópolis, nos autos nº 5014-437, dígito 42.2020.4.04.7200, barra SC. e a resolução nº 2 de 2021, que fica assustada e revogada a prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, nos autos 5022-520, dígito 47.2020.4.04.7200, barra SC, para o fim de adequá-las à decisão firmada nos autos da reclamação nº 45.610 do STF. Em discussão. Eu vou pedir para a V. Exª, presidente, fazer a contagem dos deputados. Peço assessoria para que abra o painel para que possamos fazer verificação de quórum. Sr. Presidente, posso falar enquanto isso? Com a palavra, deputado Clary Kennedy Nunes. Eu queria deixar minha manifestação, até porque nós, quando tivemos aquela outra votação, nós estávamos corretos. Não é só a questão da prisão, mas também as preliminares também, elas, conforme diz agora o parecer do Supremo Tribunal de Justiça, elas também estão dentro. Então, portanto, essa foi uma luta nossa na Unali, enquanto eu, presidente da Unali. E só para deixar registrado, Sr. Presidente, que nós, naquele outro parecer e na outra votação, sim, nós estávamos corretos. Quem não foi correto foi a magistrada que não obedeceu o que determina a Constituição. Obrigado, Sr. Presidente. Feito o registro, deputado Clare de Nunes. Deputado Gessé. Deputado Gessé, V. Exª está com a palavra. Estamos fazendo verificação de quórum. Peço a gentileza, Srs. Deputados e Deputadas, para que registrem no painel. Sargento Lima, presente. Não consigo registrar aqui, presidente. Nem eu consigo registrar aqui, presidente. Deputado Kennedy. Ok, eu vou colher na sequência quem está virtual. Consulto, deputado Gessé Lopes, se V. Exª estava requerendo para discussão da matéria. Sim, sim, presidente. Estou chegando aqui. Na sequência, então, eu abro para discussão. Estamos em verificação de quórum. Consulto, senhores... Deputada D. De Luca, presente. Já chamo, V. Exª, deputada. Já chamo quem estiver virtual. Consulto, senhores deputados e deputadas, que estão em plenário, se todos registraram presença. Não vai ter fórum. Gostaria que registra... Peço assessoria para que abra o novo painel, para que eu possa registrar a presença dos deputados que estão acompanhando a sessão de forma virtual. Vou chamar a presença de acordo com a relação que está no painel. Deputada Ada de Luca. Presente, presidente. Deputada Ana Campanholo. Deputada Dirce Ederscheidt. Presente, presente. Deputado Doutor Vicente Caropreso. A gente mobiliza mais, entende? E a gente... Bom, então já... Deputado Fabiano Dalluz. Presente, senhor presidente. Deputado Felipe Estevão. Presente, senhor presidente. Deputado Fernando Kreling. Presente. Deputado Ivan Atz. Deputado Jair Mioto. Deputado Jean Kuma. Presente, senhor presidente. Deputado Jerry Comper. Vai ser para a semana que vem, daí, né? Deputado Gessé Lopes. Presente, presente. Deputado Kennedy Nunes. Deputado Kennedy. Presente, presente, presente. Ok, deputado. Deputado Lércio Schuster. Deputada Luciane Carminati. Presente. Deputado Márcio Machado. Presente, presidente. Deputado Marcos Vira. Deputado Moacir Sopelsa. Presente, senhor presidente. Deputado Neudir Sareta. Presente. Deputado Padre Pedro Baldeceira. Vou aceitar. Deputado Padre Pedro. Deputado Paulinha. Deputado Romildo Titom. Presente, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Presente. Deputado Sérgio Mota. Presente, senhor presidente. Deputado Volney Weber. Deputado Volney Weber. Presidente, eu acho que a minha, o meu nome não foi registrado aí, tá, presidente? Deputado. Deputado. Sim, registramos vossa excelência, deputada. 31 deputados presentes. Temos quórum para a deliberação da matéria. Em discussão. Com a palavra, deputado Milton Albus. Na sequência, deputado Jessé Lopes. Senhor presidente, essa é uma matéria que quem está fora possa considerar polêmica, possa considerar, fazer qualquer consideração. Senhor presidente. Mas nós que estamos aqui na Assembleia Legislativa e conhecendo todo o rito de legalidade, desse poder legislativo, todos nós somos testemunhas da gravidade, da forma como a magistrada que conduz esse processo, que é um processo que não finalizou, agiu em detrimento dos direitos constitucionais de um parlamentar, que hoje é o deputado Júlio Garcia. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui presentes, porque quem defende posições, quem está exposto na vida pública, sempre estará sujeito a alguém fazer ilações sobre temas que às vezes são complexos de se entender. E quando nós votamos a resolução primeira, assim como falou o deputado Kennedy Nunes, nós estávamos corretos, defendendo a prerrogativa do legislativo, sem entrar no mérito do processo ao qual vai continuar transcorrendo e o deputado Júlio certamente fará a sua defesa. E lá adiante terá o veredito que nós não conhecemos, é muito distante. E hoje o que a gente faz aqui é cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que no seu despacho diz e deu prazo de 48 horas para que nós pudéssemos reaver o direito de um parlamentar que foi, de forma errônea, interpretada ou não aceito, a resolução que nós aprovamos nessa Casa, seguindo a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina. E o que nós estamos hoje aqui votando essa resolução, trazendo a quebra dessas cautelárias para que o deputado Júlio Garcia possa continuar exercendo o seu direito legítimo de uma eleição democrática, com os votos que o povo de Santa Catarina lhe deu, de continuar cumprindo a sua missão, enquanto, paralelamente, terá o direito de responder e fazer a sua defesa nos autos do processo. É só isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por isso eu queria pedir mais uma vez a compreensão de todos os pares dessa Casa, para que a gente, acima de tudo, restabeleça a justiça de ter um colega, deputado, que hoje, sem estar julgado, sem estar condenado, lhe foi tirado o seu direito legítimo, que a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina lhe assegura de ele poder, de forma livre, exercer o seu mandato de deputado, enquanto o processo não é concluso. Era isso, senhor presidente. Por isso eu queria pedir a compreensão de todos os parlamentares e o voto favorável a essa resolução, que faz justiça com um colega dessa Casa, respeitado por toda Santa Catarina e que foi, de forma monocrática por uma juíza, condenado sem apresentação de uma única prova sequer material até hoje. Por isso ele tem o direito de continuar fazendo a sua defesa e exercendo o seu mandato conferido pelo povo de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda para a discussão, com a palavra o deputado Jace Lopes. Obrigado, presidente. Primeiramente, nós temos que deixar bem claro que o deputado Júlio Garcia não foi condenado a nada. Ele tem algumas medidas cautelares, ele foi preso preventivamente para as investigações. Isso é a primeira coisa que tem que deixar claro. No meu entendimento, não tem nada de irregular, ilegal aqui acontecendo. A juíza determina, a gente delibera. Vota sim, vota não. Então, não tem nada de irregular, ele está certo, aquele está errado. Está aqui, a gente vai votar. Isso aqui é um rito totalmente constitucional. A juíza determinou algumas medidas e nós vamos aprovar ou não. Ponto final. Não tem nada de irregular, nada controverso acontecendo. Só queria deixar isso aqui registrado, presidente. A palavra o deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também os senhores deputados, membros da mesa, a diretora, e dizer que faço das palavras do deputado Milton Alves as minhas. O que vamos fazer na tarde de hoje, senhor presidente, senhores deputados, é simplesmente revogar ou não as medidas cautelares da segunda prisão decretada contra o deputado Júlio Garcia. Prisão essa já revogada por esta casa e referendada pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Edson Fachin. No meu entendimento, é descabido a continuidade dessas medidas cautelares contra o deputado Júlio Garcia, mas também, ao mesmo tempo, chamou-nos a atenção de que a segunda prisão do deputado Júlio Garcia e a segunda etapa das medidas cautelares vieram exatamente em seguida da revogação da primeira prisão e da revogação das primeiras medidas cautelares. Isso nos chamou a atenção, é verdade. Mas quis o Supremo Tribunal Federal, por sentença do senhor ministro Edson Fachin, dar guarida à decisão da Assembleia Legislativa, que revogou as duas prisões e revogou as medidas cautelares da primeira prisão. E nós agora estamos trabalhando, e o meu voto será pela revogação dessas medidas, no sentido de dar ao deputado Júlio Garcia a condição de retornar a esta casa, porque mesmo que a prisão tenha sido revogada, mas as liberdades pessoais deles continuam ainda sendo cerceadas. Então, não tenho dúvida de que, se este plenário, na tarde de hoje, aprovar a revogação dessas medidas cautelares, o está fazendo, na medida certa, está fazendo o corretamente e devolvendo a Júlio Garcia aquilo que lhe é devido. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o deputado João Amin. Senhor presidente, só queria registrar minha presença. Presença registrada o deputado Volney Weber. Senhor presidente, é o deputado Laércio? Sim, deputado. Eu estou numa região ruim aqui de sinal, mas se por acaso cair meu sinal, eu já quero votar pela revogação da prisão do deputado Júlio Garcia, que possa ser devolvido para ele os direitos de poder exercer o seu mandato. Ok, deputado. Feito o registro. Deputado João Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, principalmente o público que nos assiste, que nos acompanha. Eu peço a palavra nesse momento, pois eu preciso fazer um breve histórico do que vem ocorrendo na Assembleia Legislativa, principalmente no que diz respeito à prisão do deputado Júlio Garcia. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a minha fala não será acerca do mérito ou da legalidade da prisão. O que eu me vejo na obrigação de fazer é demonstrar aos nobres colegas o procedimento assodado, que vem reiteradamente, na minha opinião é a terceira vez, sendo tomado e das votações que a gente vem realizando sem a devida instrução e sem que os deputados tenham conhecimento das decisões judiciais. Do primeiro procedimento adotado, no dia 20 de janeiro, a Assembleia recebeu o ofício firmado pela excelentíssima juíza federal substituta Janaína Cassol Machado, em que comunicava ao deputado vice-presidente da Assembleia a prisão preventiva do deputado estadual Júlio César Garcia, bem como que foi determinada a suspensão do respectivo mandato eletivo com seu afastamento do cargo de deputado estadual e da presidência da Assembleia. No dia seguinte, a mesa diretora, da qual eu não faço parte, reuniu-se no final da manhã por volta das 12 horas e esse deputado, na condição de ainda líder do partido, recebeu a comunicação de que há uma e meia haveria uma reunião de líderes. Nesta reunião de líderes, restou acordado por maioria de votos que o ofício da juíza federal seria apreciado em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que seria realizada às 16 horas e às 17 horas a questão seria submetida ao plenário. Foram naquela oportunidade, a decisão que decretava a prisão tinha 635 páginas e foi disponibilizada aos deputados no início da tarde. Eu também deixei claro, naquele momento, que a Constituição Estadual, em seu artigo 42, parágrafo 2º, determina que o Poder Judiciário deve submeter ao Poder Legislativo, no prazo de 24 horas, a decisão que decreta a prisão do deputado estadual para a deliberação, sem positivar qualquer prazo para que a Assembleia Legislativa se manifeste. É a minha primeira discordância da manifestação do deputado Kennedy. Portanto, o procedimento assodado, adotado, se mostrou totalmente incorreto. Poderia ter sido conferido o prazo razoável para os deputados analisarem a matéria e a extensa decisão para seguramente proferir o seu voto. Além disso, naquele momento e aquele procedimento, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu apresentei um voto vista, demonstrando claramente que o voto apresentado pelo então relator não coadunava com a decisão judicial e, por esta razão, deveria ser rechaçado. Explico. A juíza determinou que a gente deliberasse única e exclusivamente sobre a prisão. Portanto, única e exclusivamente pela prisão. O relator, naquele momento, se amparou em um parecer da Procuradoria-Geral da Assembleia, por intermédio que foi firmado o entendimento de que o plenário poderia passar por cima dessa decisão. Colegas, eu que não sou advogado, ou mesmo do ramo do direito, tenho plena ciência de que o parecer da Procuradoria da Casa não tinha condão de modificar a decisão judicial. Por isso, como bem falou agora o deputado Marcos Vieira, me chamou a atenção que, logo depois que a gente aprovou, veio uma segunda decisão. A situação era claríssima. A magistrada proibiu que a Assembleia se manifestasse com relação às medidas cautelares e a Assembleia, no lugar de apresentar o devido recurso judicial, optou por passar por cima da decisão judicial. O meu alerta, naquele momento, foi nesse sentido. O meu voto foi vencido na Comissão de Constituição e Justiça e, no plenário, eu retirei o meu voto. O resultado foi esperado, a magistrada não reconheceu a revogação das medidas cautelares e a Assembleia acabou constrangida com a sua decisão totalmente ilegal. Foi quando, aí sim, a Assembleia bateu as portas do Poder Judiciário... Presidente, eu vou precisar dos 10 minutos. Mais 5 minutos, V. Exª. Foi quando a Assembleia bateu as portas do Poder Judiciário, de maneira correta, com o devido recurso. Além disso, é preciso ressaltar mais um ponto que gerou espanto e também foi objeto de repulsa do Poder Judiciário com toda a razão. Constou na resolução aprovada que seria aplicada idêntica disposição a eventuais decisões judiciais decorrentes dos mesmos fatos referentes à Operação Alcatraz e aos seus desdobramentos. Ou seja, inseriu-se numa resolução uma espécie de salvo conduto. Qualquer decisão determinando a prisão do parlamentar no âmbito da decisão da Operação Alcatraz estaria automaticamente assustada. Mais um equívoco, desta vez sorrateiro, que pegou de surpresa até nós, deputados. É elementar que o Poder Legislativo não pode firmar esse tipo de decisão. dando total imunidade, o que deve ser feito é a análise de uma determinada decisão judicial. Sobrevindo nova decisão, esta deve ser analisada novamente. E foi justamente isso que aconteceu. A magistrada determinou uma nova prisão ao deputado e a Assembleia tentou demonstrar que esta segunda decisão também estava assustada, pois tinha conferido total imunidade ao deputado no âmbito da Operação Alcatraz. Novamente, nós tomamos um puxão de orelha. O segundo procedimento. Chegou à Assembleia a informação de que a magistrada expediu uma segunda ordem da prisão contra o deputado estadual. Então, no dia 3 de fevereiro, às 9 horas da manhã, foi convocado uma reunião de mesa e de líderes. 11h30, uma reunião de líderes 11h30. Nesta reunião foi decidido, em suma, que o projeto de resolução que analisará a legalidade ou não do decreto de prisão seria submetido ao plenário neste dia. Que eu questionei, por que se utilizar novamente de um procedimento assodado, não deixa os deputados... Por que a gente não teve nem acesso à decisão judicial naquele momento, que tinha a justificativa do sigilo? Como um deputado pode votar ao que não conhecia, ao que não teve acesso? Foi isso que aconteceu. Naquele momento, novamente, realizei as devidas advertências, mas infelizmente não fui bem sucedido. O que demonstra claramente que isto é um fato de que, até hoje, o deputado permanece com medidas restritivas em vigor. O único prejudicado nisso tudo é o deputado Júlio, ou seja, o maior prejudicado. Agora estamos no terceiro procedimento. Depois desse segundo procedimento, a magistrada federal, responsável pelo caso, firmou o comunicado à imprensa. Horrível aquele comunicado, revogando a prisão, mas manteve a suspensão do mandato eletivo. Com o afastamento do cargo de deputado estadual, estabeleceu nove medidas restritivas. A imprensa catarinense noticiou no dia 22 de fevereiro que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, proferiu a decisão no sentido de que o parlamento poderia votar as medidas cautelares que impeçam o livre exercício do mandato. Saliento que tenho essas informações por intermédio da imprensa, pois o processo tramita em sigilo e a decisão não foi encaminhada aos deputados dessa Casa. Por isso, penso que devemos ter subsídios isentos, neutros, técnicos, sobre o assunto. Antes de votarmos, a Assembleia poderia, em face dessa decisão judicial, realizar um procedimento, por exemplo, adequado, comunicar aos deputados da decisão judicial, instruir o projeto de resolução com pareceres da consultoria de outros órgãos, do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, jurisprudência de tribunais superiores, todos, para sabermos ao certo quais das novas medidas cautelares impedem o livre exercício do mandato. Mas não, ao contrário, novamente, o caminho é rápido e furtivo. Hoje, às 10 da manhã, informalmente, fui comunicado na reunião da Comissão de Justiça, que iria permanecer em aberto para que seja realizada a votação que agora fazemos. Portanto, por qual motivo o procedimento é sempre esse? Não se instrui adequadamente o projeto de resolução que trata o assunto, não são disponibilizados os documentos relacionados e não se confere tempo adequado para estudo da matéria. Tivemos tempo para isso. A decisão do Fachin foi no dia 22 de fevereiro. Quem tem, quem aqui poderia dizer, pode argumentar que tem segurança para votar? Quem tem a firmeza de que as medidas cautelares que dizem ser afetas ao mandato parlamentar, de fato são, não podemos, mas vamos, infelizmente, repetir erros anteriores. Portanto, os três pontos aqui que a gente vai analisar, que é o recolhimento noturno, a proibição de se ausentar do município onde reside e o uso de tornozeleira, eu acredito que fazem parte do mandato parlamentar e merecem ser restabelecidos para o deputado Júlio. Mas a forma, o como é que me causa indignação. Eu vou votar mais uma vez, mas eu não poderia a favor, mas não poderia deixar de fazer esses apontamentos para que a gente no futuro evolua e possa melhorar a democracia e a transparência. Sr. Presidente, só uma questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, deputado Kennedy Nunes. Só para o deputado João Amin, na sua posição, colocou quem tem certeza, eu tenho certeza que o que eu estou votando é totalmente legal, o que diz a Constituição que definiu, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é o caminho constitucional. Obrigado. Questão de ordem, Sr. Presidente. Para encaminhamentos. Uma questão de ordem, deputado João Amin, na sequência, deputado Valdir Covalcini. Eu não queria polemizar com o deputado Kennedy, já que eu estou polemizando desde janeiro, mas eu discordo desde janeiro totalmente, tanto que as decisões que a gente está analisando sempre são consequências de erros que a gente comete. Deputado Valdir Covalcini. Discordar, pode discordar. Agora não pode colocar quem... Não, eu posso, no meu discurso, eu posso falar. Tu não pode falar em questão de ordem, Kennedy. Pô, tu é deputado há mais tempo que eu, aprende o regimento, pô. Deputado Valdir Covalcini. Sr. Presidente, eu vou fazer uma leitura breve de um paráquo da decisão do ministro Fachin. Abre aspas. Pugna-se pela procedência da reclamação, a fim de que sejam caçadas, em definitivo, as decisões reclamadas no que tange a subtração da imunidade parlamentar feita pela magistrada, atinentes às cautelares do artigo 319, inciso VI, do CPP, e sejam restabelecidos os efeitos legais da Resolução 01-2021 da Alesc. Entendo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos princípios fundamentais, deputado Maurício, que fez uma manifestação, que eu considerei excepcional, na Comissão de Justiça, que, enquanto qualquer cidadão, qualquer, nós estamos falando de uma situação específica, mas qualquer cidadão que não foi julgado, culpado, com sentença condenatória, transitado e injulgado, está do Maurício. Não há o que se falar em restrições, as ditas cautelares, neste caso, que são restrições ao direito de ir e vir, especialmente em se tratando de um mandato. Por isso, a necessidade, deputado Milton Robos, deputado, sua manifestação também foi muito didática, deputado Marcos Vieira, e a necessidade da revogação dessas tais medidas, recomendadas pelo próprio ministro, que é necessário, que é obrigatória a posição, no caso da Assembleia Legislativa, se se tratasse de um deputado federal, seria da Câmara dos Deputados, se fosse senador, seria do Senado da República. É isso que nós estamos votando aqui hoje. Então, aos colegas deputados da bancada do MDB, a orientação é o voto pela revogação dessas medidas cautelares, restabelecendo a plenitude do mandato parlamentar. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação, peço assessoria para que abra o painel, para que todos os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem... Deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, só para esclarecer, voto 1, aprova o projeto de resolução. Voto 2, rejeita. É isso, presidente? Perfeitamente. Quem vota 1, quem vota sim, aprova o projeto de resolução. Quem vota 2, vota não, rejeita o projeto de resolução. O MDB encaminha 1, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Ismael dos Santos. O PSD recomenda o voto 1 favorável para que se restabeleça a justiça na sua plenitude. Obrigado. O PSD recomenda o voto 1. O PSDB recomenda o voto 1. O MDB recomenda o voto 1. Progressista recomenda o voto 1. PP recomenda o voto 1. PSL libera a votação, senhor presidente. PSL libera a bancada. Questão de ordem, presidente. Para quem vota no painel, o sim é o voto 1, correto? Perfeito. PSB vota 1, senhor presidente. PSB recomenda o voto 1. Deputado Fabiano. Não consegui ouvi-lo. Deputado Laércio, voto 1. Deputado Márcio Machado, por favor, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Não estou conseguindo acessar aqui o painel de votação, presidente. Falta a senha. Já chamo V. Exª para exercer o voto virtual. Deputado Laércio, vota 1, presidente. Não é voto 1, é voto sim no painel. É voto sim, voto sim. Deputado Laércio, já colhe o voto de V. Exª. Aliás, já estamos em votação, já colhi o voto do deputado Laércio Schuster. É voto sim. Muito obrigado, presidente. Consulto, senhores e senhores deputados, que estão em plenário, se todos exerceram o seu direito de voto. Peço assessoria para que abra o painel, para que possa acolher os votos virtuais. Como vota a deputada Ada de Luca? Voto 1, senhor presidente. Deputada Ada de Luca, vota sim. Como vota a deputada Ana Campagnolo? Abstenção, senhor presidente. Abstenção. Como vota a deputada Dirce? Voto sim, presidente. Deputada Dirce, vota sim. Como vota o deputado Felipe Estevão? Voto 1, senhor presidente. Deputado Felipe Estevão, vota sim. Como vota a deputada Ivana Atos? Voto 1, senhor presidente. Como vota a deputada Jair Mioto? Como vota a deputada Jair Comper? Como vota a deputada Kennedy Nunes? Voto sim. Deputado Kennedy, vota sim. Como vota a deputada... Laércio Schuster já exerceu o direito de voto, é sim. Como vota a deputada Márcio Machado? Senhor presidente, eu me abstenho. Deputado Márcio Machado, se abstenho. Como vota a deputada Márcio Sopelsa? Voto sim, senhor presidente, para devolver ao parlamentar o direito que lhe foi dado com o voto popular. Deputado... Como vota a deputada Romildo Titão? Deputado Sopelsa, vota sim. Deputado Romildo Titão. Deputado Titão, vota sim, senhor presidente. Deputado Titão, vota sim. Como vota a deputada Sargento Lima? Sargento Lima, vota 2. Vota não, senhor presidente. Sargento Lima, vota não. Deputado Jerry Comper? Senhor presidente. Conseguiu acessar? Como vota a deputada Padre Pedro Baldeceira? Senhor presidente, meu voto é sim. Senhor presidente. Deputado Jerry, como vota o deputado Jerry Comper? Deputado Jerry está com problema no sinal. Voto sim, senhor presidente. Deputado Jerry, vota sim. Está ouvindo? Isso. Registrado o voto. Não sei se foi feito o registro do meu voto, senhor presidente. Sim, deputado Padre Pedro. Registramos o voto de vossa excelência. Encerrada a votação. Acolho o resultado. 31 votos sim, 3 votos não, 3 abstenções. Aprovado por maioria. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16 horas e 39 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Havendo corregimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 233-2021, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera os artigos 3º, 4º e 12 da Lei nº 18.007, 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 10.3-2021, autor Governo do Estado, altera o artigo 137 da Lei nº 6.745, de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 484.0-2019, autor Deputado Márcio Machado, altera a Lei nº 12.854, de 2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, objetivando incluir a vedação da prática da luta de galos, designada como rinha de galos, luta de cães, conhecida como rinha de cães ou briga de cães, abandona de animais e a prática de esofilia, como condutas totalmente reprováveis, não merecendo sofrer maus tratos sob quaisquer justificativas. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de resolução nº 5.6-2021, origem legislativa. Altera a resolução nº 001, de 2021, que ficam sustadas e revogadas a prisão preventiva e as medidas cautelares decretadas pela Primeira Vara Federal de Florianópolis, nos autos nº 5014-437, dígito 42.2020.4.04.7200, barra SC. E a resolução nº 2, de 2021, que fica sustada e revogada a prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, nos autos nº 5022-520, dígito 47.2020.4.04.7200, barra SC, para o fim de adequá-las à decisão firmada nos autos da reclamação nº 45610, do STF. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 268, ator deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do resultado de investigação da Polícia Militar que maltratou um cachorro que pertencia a um morador de rua no município de Itajaí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 553 a 584. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 812 a 813, 815 a 841. Fim da ordem do dia. Senhor presidente. Passamos às explicações pessoais, mas antes ouço o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, para registrar a presença e a minha concordância em todas as votações lidas por vossa excelência, estava presente aqui. Obrigado. Registrada a presença, deputado, porém não posso confirmar seu voto, porém sua manifestação. Em explicações pessoais, não temos oradores inscritos. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado.